As câmeras de segurança geralmente são instaladas para monitorar e gravar situações do dia a dia. Mas o que muitos não esperam gravar são coisas extremamente estranhas, algumas até mesmo inexplicáveis. E neste vídeo vamos mostrar 10 coisas estranhas registradas em câmeras de segurança. Se você é uma pessoa curiosa, seja bem-vindo ao canal Modo Coruja. Eu sou Bianca Mariano e já te convido a deixar o like no vídeo e inscrever-se no canal. Número 10. O dono dessa motocicleta encontrou seu veículo caído no chão após deixar estacionado na garagem de seu condomínio. Nas imagens que foram gravadas, ele descobriu que a moto não foi derrubada por ninguém, mas acabou caindo sozinha. Será que foi algo sobrenatural ou problemas elétricos? Isso realmente ninguém sabe. Número 9. Câmeras de segurança de uma escola na Islândia mostram eventos sobrenaturais. No vídeo que foi divulgado, pode-se escutar barulhos assustadores, mochilas sendo arremessadas e coisas se mexendo sozinhas. Realmente não temos uma explicação para este fenômeno. Número 8. Esse homem parou no meio da calçada para ajeitar os sapatos, mas o que ele não imaginava era que o portão bem atrás ia receber uma forte rajada de vento e ia acabar lhe atingindo e cheio. O homem foi arremessado para a frente e se levantou com fortes dores. É uma situação bem inusitada. Número 7. Uma cobra resolveu invadir uma delegacia de polícia na Tailândia. O homem que estava sentado no banco e distraído levou um grande susto ao ver o animal indo em sua direção com o bote armado. O mais impressionante é que o homem não se intimida, prende o animal entre os pés e depois o captura. Para sua sorte, a cobra não era venenosa. Número 6. Essa cobra enorme resolveu se exibir entre as grades de um condomínio em Manaus. As imagens da câmera de segurança são realmente impressionantes, tanto pelo tamanho do animal como pela sua tranquilidade. De acordo com os moradores do condomínio, a cobra tinha cerca de 5 metros de comprimento. Número 5. Esse jovem teve a brilhante ideia de chutar um dos pilares de uma ponte na China, mas o que ele não esperava era que o chute seria tão forte a ponto de causar um efeito dominó com mais 214 pilares. Confira nas imagens. A destruição continua ao longo de 700 metros. Não sabemos se o jovem foi identificado ou punido. Número 4. Essa criatura estranha foi capturada pela câmera de segurança de uma casa. A mulher que postou o vídeo contou que tinha escutado barulhos durante a noite e quando foi verificar as imagens no dia seguinte, se deparou com esse ser de andar estranho e engraçado. Apesar de muitos duvidarem, ela jura que o vídeo não é uma montagem. Número 3. O vídeo mostra dois cães brincando normalmente no quintal, mas de acordo com o proprietário da casa, o segundo cachorro era um fantasma. A explicação seria que o local é cercado e alto, impossibilitando a entrada de qualquer animal. Muitas pessoas questionam as imagens, já que o cachorro tem os olhos refletidos na câmera e ao pisar no concreto parece muito real. Bom, o proprietário afirma ter ido até o quintal e não viu o cão fantasma. E vocês, o que acham? Deixe aí nos comentários. Número 2. A dona dessa casa pensou que sua residência tinha sido invadida por ladrões e quando foi olhar a gravação, se deparou com esse urso negro andando pela casa e tocando piano. Muitas pessoas ficaram impressionadas pelo fato do animal mostrar tranquilidade e não ter corrido, mesmo após ouvir o barulho do instrumento musical. Sem dúvida é algo bem impressionante. Número 1. Uma câmera de segurança flagrou a figura de um homem caminhando na calçada de uma rua residencial. Mas o que não se esperava era que de repente esse homem começasse a desaparecer, como se estivesse ficando invisível. Já neste outro vídeo, a imagem de um homem caminhando e desaparecendo no ar também foi flagrada por câmeras de segurança. É realmente algo bem estranho. E aí, curtiu nosso vídeo? Então não esqueça de inscrever-se no canal e deixar seu comentário para interagir com a nossa comunidade.